Como foi o meu primeiro dia como personal trainer? Pra quem não sabe, personal trainer é diferente de professor de salão. Um professor de salão você é contratado por uma academia e fica responsável na academia por um todo. Já personal trainer já é um serviço exclusivo, um serviço particular. Alguém paga você para estar ajudando ela em um objetivo. Eu quero fazer um treinamento de força, eu tenho que fazer um TAF futuramente pra entrar na polícia e eu quero alguém pra me ajudar a chegar nesse objetivo. Aí a pessoa te contrata o seu serviço pra você estar ajudando ela nesse objetivo. Por exemplo, vamos lá. Tem uma pessoa que vai fazer uma prova, uma prova física, por exemplo, aptidão física, que é o TAF, daqui a um mês. Então, ela vai contratar o seu serviço, vai falar o objetivo dela. Normalmente, personal trainer trabalha três vezes na semana, o mês, sendo segunda, quarta e sexta. Esses são os dias praticamente padrões que nós fechamos um serviço com um aluno. E uma hora, o nosso trabalho é feito de uma hora. E sobre valores, isso varia bastante. Vamos lá. Varia do profissional. Quando é um profissional, normalmente, bem reconhecido, renomado, normalmente, o valor dele é mais alto. Isso pelo seu nome, entendeu? Um cara que já fez bastante trabalho reconhecido, é um cara bastante indicado, bastante disputado. E por isso, o seu valor acaba estando lá em cima. Mas, em relação a valores, vai depender também da sua localidade. Porque, assim, tem localidades que é um pouco mais rica, né? Os bairros mais ricos. E o valor, a média do valor de um personal, vamos se pôr, vamos colocar aí, 600 reais a média. Então, para você cobrar 600 reais de um local onde a média já é mais baixa, onde tem pessoas mais pobres, ali, intermediária, é um valor que dificilmente você vai conseguir alunos, né? Para personal. Aí, o valor, normalmente, acaba sendo mais baixo. Questão, vamos lá, vamos colocar aí coisa de 400, 500 reais no máximo. Isso depende também de você. Tem pessoas que têm o seu próprio valor. É, não, o meu serviço é 600 reais e é só isso. Quer me contratar? Beleza. Tem pessoas que é mais barateiro. Só que tem aquela questão também dos outros profissionais. Os outros profissionais não gostam desse personal barateiro. Por quê? Acaba desvalorizando muito o nosso trabalho. Por exemplo, você cobra ali 600 reais, né? Por quê? Um serviço seu é bem feito. É um serviço que você entrega qualidade e tudo mais. Aí, tem outro profissional que vai lá e cobra 300, a metade do preço. E aí, acaba te desvalorizando. Um exemplo. Caro que tem aquela questão. A pessoa, ela não conhece o seu serviço. Então, pra ela, por exemplo, falar mal do seu serviço é só realmente se ela conhecer, né? Mas isso. Acontece também de pessoas estar necessitadas e aí acabar fazendo um preço mais em conta pra algumas pessoas. Mas isso aí vai de pessoa pra pessoa, né? Nesse vídeo aqui, eu quero falar a minha experiência, como foi, né? Eu dar aula para a primeira pessoa que eu conseguir fechar a aula personal. Eu creio que a maioria das pessoas que quer entrar na educação física sonha com isso. Cara, eu quero dar aula personal. Eu quero trabalhar ensinando pessoas, pegando alunos, ganhando dinheiro. Porque, assim, na área de educação física, essa é uma área, né? Que, provavelmente, você vai mais ganhar dinheiro. Que é a aula de personal. Personal particular. Então, tá. Beleza. Vamos lá, né? Vou falar pra vocês aí como foi a minha experiência. Eu, no começo, até quando eu entrei na academia pra trabalhar, eu tinha aquela mentalidade que eu sabia muita coisa. Porque eu já treinava, achava que sabia treinar e eu pensava assim, cara, é só eu passar o que eu sei para os alunos, entendeu? Pô, eu já sei treinar, então eu já sei passar treino pras pessoas. Só que, cara, o buraco é muito mais embaixo. Eu acho, realmente, não é a mesma coisa. Você lidar com outra pessoa, ter que passar um treino, ter que explicar o porquê daquilo, o que pega, o que não pega. O porquê você não pode fazer isso, porque senão você vai se lesionar. Cara, tudo isso é questão que você aprende com o tempo. Estudando, martelando, recebendo perguntas, você não sabendo responder o seu aluno. E estudando pra poder passar aquilo pra ele. Então, eu aprendi muita coisa com o tempo, trabalhando nessa área de educação física. Antes eu fazia o meu treino, mas não sabia realmente o porquê daquele treino. Hoje eu já sei, sim, separar um treino de perna, separar um treino de braço. Cara, isso faz muita diferença. Até no meu treino, melhorou pra caramba. Então tá, vamos lá. E aí, né, por exemplo, eu tava conversando com a pessoa que gostou do meu trabalho na academia, por isso que eu sempre falo. Cara, faça algo de coração. Por exemplo, educação física não é diferente. Se você tá trabalhando lá na área de professor, de salão, trabalhando numa academia por todo, faz um serviço bacana para todos, independente. Porque, assim, não é só nessa questão de pegar alunos personal, entendeu? É porque, normalmente, um aluno que tá ali recebendo um mau atendimento, sei lá, poderia ser sua mãe, o seu pai. Porque, assim, tem muitos profissionais que acabam dando atenção também só pras novinhas, meninas bonitinhas. E, cara, isso é muito errado, entendeu? Eu vejo que a maioria das pessoas que reclamam da academia, reclamam dos profissionais, entendeu? Porque tem academia muito chique, muitos aparelhos, porém, peca muito na questão do atendimento, os profissionais, os próprios professores. É raro ter um professor que realmente faz um trabalho de um profissional, tá ali pra atender mesmo, trabalhar de verdade. E é esses que fazem a diferença. Normalmente, tem um aluno ali que você não dá nada por ele, né? Mas aí você faz um atendimento top, né? Pergunta como foi seu dia, se tá bem, se tá legal, tá treinando bem, tá com alguma dúvida. Cara, aquilo marca ele. E, muitas das vezes, ele acaba falando, Caraca, velho, eu vou contratar esse professor pra me ajudar. E aí que você, normalmente, um dos métodos, né? Que você acaba, normalmente, pegando alunos como pessoas a serem trabalhadas. Então, quando você faz um bom serviço, normalmente você é visto. As pessoas te notam, as pessoas te indicam, como já aconteceu comigo, né? De pessoas indicarem o meu serviço pra outras pessoas que querem um trabalho personal, um trabalho mais exclusivo. E aí, beleza, né? Eu sei que teve uma mulher, né? Que gostou do meu serviço e perguntou em relação a valores. Beleza. Então, em relação a valores é particular, galera. Isso vai depender muito do local, né? Onde você trabalha. Você tem que consultar a média que os personagens cobram, né? Aí, na sua redondeza. E, né? Estipular também o valor dos seus serviços, né? Normalmente, se é três vezes na semana, vai ser um valor X. Se vai ser duas vezes na semana, é um valor X. Se a pessoa quer só uma vez pra poder conhecer o seu serviço, você vai ter um valor X. Tem pessoas que dão a primeira aula grátis, né? Não, a primeira aula pra poder conhecer o meu serviço é grátis. Isso você vai se adaptando com o tempo, entendeu? Se vale a pena ou não, aí é com você. Beleza. E aí, eu combinei com ela, né? Porque, assim, ela tava querendo melhorar no seu treino de perna. Ela queria aprender a agachar melhor. Porque, normalmente, ela sentia que não agachava tão legal. Tinha postura errada. E vários detalhes. Então, o que acontece? Eu já sabia que o meu trabalho com ela era em relação à perna. O foco nosso era trabalhar a postura de perna, agachamento, tudo mais, entendeu? Pra poder ela evitar o máximo de lesão possível com o tempo. Beleza. Então, eu indiquei pra ela de nós focar perna no dia que nós fôssemos trabalhar. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, nós íamos trabalhar a perna. Segunda, nós íamos focar no quadríceps. Quarta, mais posterior. E sexta, nós íamos fazer um trabalho mais recrutando o glúteo. Beleza. Aí, no primeiro dia, uma coisa que eu percebi. Que eu sempre tava querendo passar treinos que eu passo pras pessoas dentro da academia. Treinos mais demorados, sem me preocupar com horário. Porém, o primeiro dia passou bastante do horário que nós foi marcado. Nós tínhamos combinado três vezes na semana, uma hora. E nós finalizamos o treino uma hora e meia. E eu falei, caraca, isso tá errado. Por exemplo, se eu for marcar algum outro compromisso, marcar alguma outra aula personal depois, como é que eu vou fazer se eu não tenho uma organização com o meu próprio horário? Entendeu? Então, eu comecei a organizar. Ao invés de eu passar quatro séries, eu passava só três séries. E fazia um treino intenso, com pouco tempo de descanso. Claro, sempre ali no pé, prestando atenção na execução, na carga e outra coisa. Isso é dever também do personal. Entendeu? De você tá ali pegando a carga, enquanto você tá organizando o aparelho, ela tá bebendo água, tá descansando. E depois você vai lá, entendeu? Você faz um trabalho de coach também. Você pode, você consegue. Claro, você tem que prestar atenção nas limitações de cada pessoa. Por quê? É igual fala, cara, a academia, ela tá aqui. Mas, por exemplo, se você fizer um péssimo trabalho, ela consegue te levar pra baixo. Em vez de você sair de lá, fortalecido, forte, bem, com a estima lá em cima, você sai com lesão, sai com a estima lá embaixo, você não tem resultado. Porque a nossa intenção é de tirar o aluno daqui e levar lá pra cima. Entendeu? Ainda mais quando ele contrata um personal. Entendeu? É ali que você tem que mostrar realmente o seu profissionalismo, o seu bom trabalho, se dedicar, se empenhar. Porque, cara, eu realmente, eu já conheci bastante professores que trabalham nessa área. Na verdade, personagens, entendeu? Tem altos personagens top, excelente pra caramba. Mas tem personagens também, cara, que tá ali, velho. Cara, eu não sei como eles realmente são contratados. Porque, cara, o serviço é muito de péssima qualidade. Tem muitos profissionais, galera. Vocês têm que escolher quem você aí vai querer ser. Por isso, cara, gosta do que você faz. Nada de entrar em um serviço só visando dinheiro, sabe? Cara, eu acho que não tem coisa pior do que você tá trabalhando ali, sabe? Sempre torcendo pra que a semana acabe, torcendo pra que o dia acabe. Cara, isso é muito ruim. Então, faça algo por amor que você realmente goste. E aí, né, eu comecei a trabalhar com ela. Então, segunda, né, focou em quadríceps, quarta, em posterior. Quinta, não, sexta, na verdade. E não focou mais no glúteo. E realmente foi um trabalho, pra mim, muito importante. Porque tirou muitas dúvidas que eu tava tendo. Aquele medo, aquela pressão. Pô, agora, realmente, eu vou dar aula pra uma pessoa exclusiva. Caraca, o que ela vai achar de mim? Será se eu vou fazer um bom papel? Será se eu vou fazer um bom trabalho? Mas a primeira pessoa serve pra tirar essas dúvidas de você. Pra você se conhecer também. Pra você ver como é que funciona. Porque você vai lidar com várias pessoas diferentes. Vários objetivos diferentes. Normalmente, tem pessoas que querem simplesmente aprender a treinar. Tem pessoas que querem perder peso. Já sabem treinar. Tem pessoas que querem ganhar massa muscular. Vai ter pessoas que vão querer muitas coisas de você. E outro detalhe. Tem pessoas que não só o treino. Tem pessoas que querem que você montem dieta. Você não é obrigado a saber de dieta. Por exemplo, o seu trabalho é só como personal. Passar o treino. Ficar responsável 100% do treino dessa pessoa. Porém, tem pessoas que gostam de contratar pessoas únicas. Pessoa que vai fazer o treino dela. Pessoas que vai passar a dieta. Pessoas que vai passar tudo pra ela. Tudo que ela quer, ela gosta de uma pessoa. Isso acontece também. E isso é isso que eu falo. A questão do seu profissionalismo. Quanto mais você estudar. Quanto mais você se especializar nessa área. Você vai ser um profissional qualificado. Um profissional recomendado. Um profissional que vai ter muitos alunos. Muitos alunos vão te chamar. Porque sabe que você é o top. Entendeu? Elas dificilmente vão ter decepção com você. Você sabe de tudo. Você é um bom professor. Você sabe passar dieta. Você sabe passar um bom treino. E você é um bom amigo também. Por quê? Tem muitas pessoas que gostam de falar um pouco da sua vida. Normalmente na hora do treino. Tá ali, sei lá, com a cabeça cheia. Tem dias assim também. E você também é um ser humano. Que vai compreender. Vai trocar ideia. Vai conversar. No outro dia que ela estiver melhor. Cara, é treino moído. E é mais ou menos nessa pegada. Entendeu? Você precisa de passar para essa primeira experiência. Para conhecer você. E tirar essas dúvidas que realmente você tem. E eu acho que foi isso, né? Essa foi a minha experiência. Do primeiro dia. Trabalhando como personal trainer. Personal particular. Você combina um horário com ela. Que dá para ela treinar. E um horário que fica legal para você. Normalmente é algo de uma hora. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Deixar o comentário aí. E outra coisa. Eu também trabalho com consultoria online. E se você quiser me contratar. O link está aí na descrição. Também se você mora aqui perto de onde eu moro. Goiânia, Aparecida. E quer contratar os meus serviços. Entre em contato. Pelo meu e-mail. Eu vou estar deixando aí na descrição. Me manda um direct lá no Instagram. Vamos conversar. Caso você queira. Vou marcar um horário. E é isso aí. Shape dos sonhos como seu personal. E é nóis, galera. Até a próxima. Partiu.